Sempre que tu não estás comigo Sempre que não estou nos teus braços E não tenho o teu amor Eu sou imagem sem reflexo Juma sobre tudo que eu sou E até confesso Que ainda se mexe não estás Por isso te peço, peço Que nunca te vais Sem ti eu não sou nada, não sou nada Não sou nada mais Que um cabaleiro mandante Sem horizonte Quando a noite cai Sem ti eu não sou nada, não sou nada Que nada mais vou ser De um coração ouvindo No deserto e vindo por viver Sempre que tu não estás comigo E não tenho a tua luz Sou uma estrela sem o teu brilho E o céu sem ter azul E até confesso Que ainda se mexe não estás Por isso te peço, peço Que nunca te vais Sem ti eu não sou nada, não sou nada Não sou nada mais Que um cabaleiro andante Sem horizonte Quando a noite cai Sem ti eu não sou nada, não sou nada Que nada mais vou ser De um coração ouvindo No deserto e vindo por viver Sem ti eu não sou nada, não sou nada, não sou nada Sem ti eu não sou nada, não sou nada Que nada mais vou ser De um coração ouvindo No deserto e vindo por viver Sem ti eu não sou nada, não sou nada Sem ti eu não sou nada, não sou nada Que nada mais vou ser De um coração ouvindo No deserto e vindo por viver Sem ti eu não sou nada, não sou nada